Adivinha o que vamos fazer hoje? Não, o que? Vou dar uma dica. Não. Sim? Dirigi. Aê! O que você acha? Durante toda a faculdade da Helena, eu que fui responsável por levar e buscar, levar e buscar. E agora já está mais do que na hora dela aprender a dirigir. O que você acha de tirar carteira? É um capítulo novo na minha vida. É como eu encaro isso. Mas você tem que guiar. É claro, te guiar pra loucura. Tá pronta? Não. Eu acho que o meu medo de dirigir é que assim que eu começar a pegar o carro, vai ser um afastamento da minha mãe. E é daí que eu penso que vem a minha resistência. Preparada? Sim, vamos lá. Só precisa ajeitar o carro. Beleza, vai pegar suas coisas então. A Helena adora poder contar comigo. E ela sabe que eu faço tudo pra ela com gosto. E de certa forma, ela espera que qualquer coisa que ela precise ou queira, eu acabe fazendo. E apesar de eu não querer que ela deixe de precisar de mim, ela tem que dar esse passo e dirigir. Se tornar mais independente. Opa. Tá. Acho que vai dar. Beleza, deixa eu... De motorista. Beleza, vamos lá. Opa, vamos cantar? O que você escolheu? Tirando o gorrinho? Tirando o gorrinho? Seguindo a batida. Para, 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 para. Tá legal, vamos nessa. Você tá muito perto da... Não, tira, tira. Você vai bater na... Vai raspar na lateral da... Beleza, não dá a ver. Não vou, não. Finge que você sabe dirigir. Só fingindo. Beleza, só vai reto. Eu amo esse tempo que eu compartilho com a minha mãe no carro. Esse trajeto de uma hora e meia até a faculdade. É um momento nosso. A gente conversa, a gente faz palhaçada, canta, escreve música. Então, quando eu tô sozinha no meu carro, é mais um passo pra vida adulta e pra deixar pra trás uma parte enorme de mim. E isso é o que tá por trás do meu medo de dirigir. Tá indo muito rápido. Tá vendo isso? Diminui. Eu tô devagar. Por isso que tem um retrovisor, pra gente ver se tem alguém no lateral e pra eles verem a gente. Se alguém te vir, melhor se mandar. Ai, meu Deus. Não, para, 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 para. Isso. Exatamente o que eu te falei. Beleza, agora pode ir. Tá, vamos fazer o seguinte. Liga o pisca-alerta. Cadê o pisca-alerta? Você vai fazer o retorno bem aqui. Se aproxima daquela placa amarela ali. Eu ainda não sei fazer o retorno. Ali, ali na placa. Você vai girar o carro 180 graus e vira. Vai. Alena, olha pra esquerda. Olha, você tem que parar. Para! Não, tô de boa. Não tá, não. Tem um carro vindo. É, mas já tá me deixando passar. Você não... A questão não é essa. Tá bom, essa parte é chata. Ela tem a preferencial, então para. Não vai acertar ela. A preferencial é dela, não... Você fica tão estressada. Entra no estacionamento. Vamos fazer uma baliza. Quero que você alinhe e depois entre de ré na vaga. Estressa, olha para o lado. Opa. Isso. Não, tá para o lado errado. Tá para o lado errado. Tá para o lado errado. Olha, 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 olha. Você tem que olhar no retrovisor. Tem que ver esse ponto aqui. Eu tô e já tá fora. Então vai nessa direção e ajeita a frente. É o que eu tô fazendo. Não, não olha para isso. Ela não parava de resmungar. Mas eu tava fazendo tudo. Eu acho que a minha mãe adora cuidar de mim. Mas por outro lado, ela fica... Ai, você tem que fazer isso sozinha. Viu? Tá vendo a faixa? Não, você não tá na vaga. O carro não... Você não entrou na vaga. Ai, eu não sei estacionar.